Acidente de trânsito, Serginho Lapada está ao vivo. Serginho, bom dia! Olá, bom dia pra você, meu amigo Trindade. Bom dia pra você, meu amigo e minha amiga, telespectadores do SBT Comunidades. Trindade, meu amigo, um acidente grave aqui na rodovia dos imigrantes. Meu amigo, logo pela manhã, já este acidente, envolvendo duas carretas e um veículo aqui de passeio. Trindade, vou te contar a história e você vai ver que situação, amigo. Este veículo de passeio estava atravessando aqui São Mateus, sentido Jardim Eldorado, aqui pela rodovia, bem em frente ao Posto Amazonas, próximo aqui ao Trevo Lagar. Ele apavorou Trindade e foi pra frente aqui da pista, quando essa carreta que você visualiza nas imagens de Daniel Alves, bateu na traseira deste veículo, jogando ele pra frente de outro veículo. Só que o detalhe, meu amigo, o detalhe, quem estava conduzindo este veículo era o menor de idade, de apenas 16 anos de idade, amigo. Ele ficou por aqui, mas quando a equipe da PRF já chegou para controlar o trânsito e analisar a situação, ele desapareceu do local. A equipe da PRF já chegou no local, uma ambulância também da equipe da Nova Rota do Oeste veio pra ver se tinha alguém ferido. Ele não se feriu, se ausentou do local, mas olha como ficou destruído o veículo, amigo. Ó, o veículo ficou completamente destruído. Aqui a passagem de carretas e veículo está um pouquinho lenta, pra quem vem no sentido Trevo Lagarto a Cuiabá. Cuiabá ao Trevo Lagarto, bem nessa posição aqui, em frente ao bairro São Mateus, ao lado aqui do Jardim Eldorado. Agora os guichos aqui da Nova Rota do Oeste, eles se posicionam para a retirada de uma das carretas. Porque olha aqui, amigo, ó, como ficou à frente aqui deste veículo, olha só aqui, ficou completamente destruída. Mas ninguém se machucou, susto para os dois trabalhadores, né? Os dois carreteiros que estavam viajando, foi um susto danado, por conta que o carro entrou rapidamente, de repente, na frente dessas duas carretas. Vamos ficando por aqui, Trindade? Tentando entender aí a dinâmica de todo este acidente, logo no período da manhã. Eu conversei com um dos caminhoneiros, vou tentar falar com ele aqui agora aqui, como que foi a situação, está assustado, amigo. Ele falou que não esperava que este jovem entraria na frente da carreta. Estou esperando somente ele sair da carreta ali, para conversar com ele. Mas olha só, quem vem do Trevo Lagarto para Cuiabá, o trânsito lento. Quem vem de Cuiabá para o Trevo Lagarto, o trânsito lento. Os carreteiros tentam desviar, amigo, mas se confirmando a informação de um menor de idade, amigo, é uma irresponsabilidade danada se confirmar que realmente era um menor de idade que estava aqui dirigindo este veículo, colocando a vida dele, Trindade. Colocando a vida dele em risco e colocando também a vida de outros, de terceiros, de trabalhadores que já pegam a estrada cedo, dormem aí nos postos, aí na estrada e pegam a estrada cedo para viajar, chegar no seu local de trabalho e acontece a situação. Estou aproximando aqui de um dos trabalhadores que está aqui com a carreta também à frente, está aqui meia variada. Olha só que situação. Amigo, o carro entrou de repente, né? É, o carro entrou de repente, aí entrou, aí a outra carreta que vinha vazia já pegou ele. Um susto, né, amigo? É. Ali foi por Deus, né? Foi. E aí o rapazinho parou ali e olhou... Não, ele ficou ali dentro do carro ainda, aí o popular mandou ele sair e mora. Quando a PRF chegou, ele ainda estava. Ele estava ali, aí os outros mandaram ele e aí ele foi para a borracharia e daí ele sumiu. Aí o pessoal confirmou que era um menor de idade? É um menor de idade. Um rapazinho? É um rapaz. E não falou nada? Não, ele não falou nada, ele só ficou ali, só assentado, e daí o povo mandou ele sair e mandava vir o pai dele. O senhor estava vindo de onde? Estou vindo de Nova Mutu. Está carregado? Carregado. Olha só, Trindade, como ficou a carreta desse trabalhador aqui na frente, ó. Porque a outra carreta, quando ela bateu no veículo, ela jogou para frente dele. Olha só aqui. Ficou avariada. Tem como viajar ainda? Tem. Ele vai só puxar aqui para cortar ali. Olha só, Trindade, o trabalhador é envolvido nesse acidente também, não teve culpa do acidente. A rodovia dos imigrantes, amigo, está assim, ó, paradinha, parada. Os caminhoneiros aqui tentam passar aqui, ó, pela lateral aqui do posto, pela lateral do Jardim Dourado. A equipe da Nova Rota do Oeste avalia ali a situação do veículo. Parece que o pai do adolescente, Trindade, chegou aqui pelo local. A gente não conseguiu visualizar ele, mas parece que ele chegou aqui pelo local aqui, conversando com a equipe da PRF, né? Que situação, amigo. Se confirmando mesmo, 16 anos dirigindo o veículo aí, amigo. É o caso complicado, hein, Trindade? Pois é, colocando em risco a vida dele, lógico, 16 anos não é habilitado, não está preparado para o trânsito, ainda mais na rodovia dos imigrantes. Uma rodovia com trânsito intenso e pesado. São muitas as carretas, são muitos os caminhões que passam por esse trecho da nossa querida Vargas da Grande. O SBT Comunidade de hoje começa com imagens ao vivo. Tudo que você está acompanhando agora é ao vivo e é só aqui na tela do SBT, canal 5.1, 10 horas e 20 minutos agora. Eu permaneço ao vivo na rodovia dos imigrantes, a movimentação das equipes da concessionária Nova Rota Oeste para a retirada deste caminhão que está na pista ainda, para que o fluxo possa ser liberado. Graças a Deus, ninguém ficou ferido com gravidade. Vamos aguardar para entender se esse menor foi levado para o hospital ou foi retirado da cena do acidente para tentar evitar a responsabilização. Serginho Lapada, o carro ficou completamente destruído, hein? Eu vou chegar mais uma vez ali próximo ao carro, Trindade, para você perceber a situação. Está travada aqui nas rodas dessa carreta. Ele ficou completamente destruído, amigo. Agora, a nova equipe da Rota Oeste vem com outro guincho para fazer a retirada dele. Olha só, ele está prensado aqui, ó. Eles tentam movimentar aqui a carreta. Vem pra caralhinha. Posso só puxar o Daniel um pouquinho aqui? Olha só, eles tentam movimentar a carreta, Trindade, só que não conseguem por conta que o veículo está travado. Ele ficou completamente destruído. Este veículo aqui, amigo, não serve para mais nada. Mais um guincho da nova Rota Oeste chegando para auxiliar na retirada deste veículo, tá? Vamos acompanhando, é ao vivo, estamos aqui na Rodovia dos Imigrantes, bem próximo ao Trevo Lagarto, ao lado do Jardim Aldorado, ao lado do bairro São Mateus. Amigo e amiga, rodovia intensa, rodovia muito movimentada. Já acordamos aí com este acidente neste momento. Estamos aqui acompanhando os trabalhos da equipe da PRF e também da nova Rota Oeste. Imagens ao vivo pra você, meu amigo. Imagens ao vivo na tela do SBT e só aqui na tela do SBT, 10 horas e 20 minutos, o acidente na Rodovia dos Imigrantes. O rapaz nasceu de novo. O menino de 16 anos que estava dirigindo esse veículo sedã nasceu de novo. Levanta as mãos pro céu e agradeça. O pai dele que esteve no local precisa levantar as mãos pro céu e agradecer, porque ele poderia ter sido esmagado por duas carretas. A primeira já foi retirada da pista. Pra você que está chegando agora, 10 horas e 22 minutos, virando agora pra 10 horas e 23 minutos. Esse carro entrou na Rodovia dos Imigrantes e foi atingido por duas carretas. Por pouco o veículo não foi esmagado. A carreta que estava na pista onde está o guincho agora já foi retirada. Mas olha, levanta as mãos pro céu e agradeça, meu amigo, porque realmente é um milagre. O carro ficou com a frente completamente danificada, com a traseira completamente danificada. A informação que a Polícia Rodoviária Federal tem até o momento é que uma adolescente de 16 anos estava sozinha no carro, entrou na pista, o adolescente se assustou com o fluxo de carretas e acabou sendo atingido por duas delas. Agora há pouco o Serginho conversou com um dos motoristas que contou um pouco da dinâmica do acidente. Uma pessoa ferida na Rodovia dos Imigrantes. Imagem impressionante pra você. abrindo a edição de hoje do SBT Comunidade aqui no canal 5.1. A você que está acompanhando de toda a Cuiabá, a você que está acompanhando de toda a Várzea Grande. Alô, a Corizal, o Jangada, obrigado pelo carinho da companhia. Santo Antônio do Leverger, Nossa Senhora do Livramento. Toda a Baixada Cuiabana ligada na tela do SBT, canal 5.1. 10 horas e 24 minutos, a imagem que você acompanha é ao vivo. E aí, claro, né, Serginho, enquanto o trabalho da perícia é realizado, enquanto o trabalho da concessionária é realizado, o trânsito está lento. De um lado ele consegue fluir, do outro está tudo parado, né, Serginho? É, de um lado está parado, eles conseguem passar aqui pela lateral aqui do bairro, aqui também no pátio do posto de combustíveis. A PRF, como é que é bem próximo, já chegaram rapidamente e já conseguiram controlar o trânsito, já buscaram as informações e realizaram a perícia, igual você falou, Trindade. Aqui foi um milagre de Deus, que o carro ficou completamente destruído, esse menor saiu em leso daqui desse veículo. Eu até fiz sinal aqui para o pessoal da PRF, que eu ia falar com ele aqui, eu vou tentar daqui a pouquinho falar com eles, que estão agora aqui prestando atenção na retirada do veículo. A dificuldade, olha só aqui, ó, já começou aqui, ó, aqui, ele ficou preso, Trindade, ó. Olha só, a traseira bateu bem no tanque, amigo, olha só que perigo, Trindade, meu amigo e minha amiga, a traseira ficou presa no tanque de combustíveis da carreta, Trindade. Olha só que perigo, amigo, olha como ficou a traseira deste veículo completamente destruída, meu amigo e minha amiga, a imagem é um acidente fortíssimo, amigo, olha só, um acidente muito forte, a traseira ficou grudada no tanque de combustíveis dessa carreta, olha como ficou destruída, Trindade. A nova equipe, a equipe da Nova Rota do Oeste, eles realizam a retirada do veículo pequeno primeiro, que ficou preso aqui, ó, ficou preso na carreta, o condutor já está ali no interior da carreta para a retirada, eu estou tentando aqui chegar mais um pouquinho perto para conversar com o meu amigo da PRF aqui, estamos ao vivo aqui em Vargas da Grande relatando esse acidente, a pista está boa, Trindade, bem sinalizada, está boa, mas acontece que esse acidente é um acidente inesperado, né, amigo? Que situação, ninguém imagina aqui um veículo de conduzido, vamos confirmar essa situação com a equipe da PRF, que era conduzido por menor idade, mas a traseira aqui, ó, poderia chegar mais um pouquinho aqui, Daniel, só para mostrar essa parte ali, ó, enquanto o motorista sobe ali na carreta, olha como ficou ali, Trindade, olha como ficou aqui essa parte traseira do veículo, a nossa equipe de reportagem acompanhando aqui, o trânsito está intenso, o trânsito está intenso aqui na rodovia dos imigrantes, tanto para quem vem do trevo lagarto para Cuiabá, quanto quem vem de Cuiabá para o trevo lagarto, amigo, ó, agora o condutor dessa segunda carreta avaliando aí o estrago, pegou bem ali no filtro, ó, vazando um pouquinho de combustíveis, mas a situação aqui foi grave, graças a Deus ninguém se machucou, se confirmando aí o menor de idade, é uma irresponsabilidade muito grande, deixaram o veículo na mão de um menor de idade, e causar todo esse estrago e prejuízo aqui para estes trabalhadores, amigo. Que situação, hein, Trindade? Que situação, Serginho Lapado, obrigado pelas suas informações, eu continuo ao vivo na rodovia dos imigrantes, as imagens que você acompanha agora são do repórter cinematográfico Daniel Alves, 10 horas e 27 minutos, dá uma olhada como ficou a traseira desse carro completamente destruída, a frente dele, meu amigo, não ficou diferente, não, completamente destruída. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, informações preliminares, o veículo seria conduzido por um adolescente de 16 anos, que perdeu o controle e por pouco não teve o veículo esmagado por duas carretas na rodovia dos imigrantes, bem na entrada do bairro São Mateus. A acidente que foi registrado no meio da manhã desta quarta-feira, e que nós estamos compartilhando com você todas as informações ao vivo na tela do SBT, ao vivo na tela do SBT, aliás, só na tela do SBT, canal 5.1, Serginho Lapada está na rodovia dos imigrantes, já há um bom tempo acompanhando todo o trabalho, veículo retirado da pista, e agora é a vez da carreta, a primeira carreta já foi levada para o pátio de um posto de combustíveis, o veículo agora foi retirado, está no guincho, e nesse momento a segunda carreta, olha o tanque de combustíveis danificado. Eu falei, e vou repetir, nasceu de novo, nasceu de novo, porque esse acidente tinha tudo para terminar em tragédia. O tanque foi danificado, mas o combustível não vazou, graças a Deus. Esse garoto de 16 anos, eu não sei se foi o pai que entregou o carro a ele, eu não sei se ele pegou o carro escondido, ele precisa ir num culto, numa missa, ou onde quiser, agradecer, porque ele nasceu de novo. E o pai precisa levantar as mãos para o céu, porque é um milagre. Eu não sei se você, minha amiga, acredita em milagres, eu acredito, e esse caso é um milagre. Eu vou pedir para o Daniel Alves, nosso repórter cinematográfico, ir lá onde está o guincho, vai lá com a gente, sai da pista aí, Dani, vai para o outro lado dela, se possível for, para a gente ir lá no guincho, onde está o carro. Eu quero mostrar a frente do carro, meu amigo. Esse garoto estava com cinto, né? Pelo menos isso, porque senão ele teria se machucado com gravidade. Testemunhas contaram ao vivo para o Sérgio Lapada, que o garoto ficou no veículo, depois saiu, ficou observando o acidente, sem apresentar ferimentos graves. O Graves, o pai dele, foi até o local, conversou com ele, e depois teria retirado o menor do local do acidente. A gente está aguardando as informações da Polícia Rodoviária Federal, mas o carro ficou completamente destruído. Graças a Deus, graças a Deus, ninguém ficou ferido com gravidade neste acidente da Rodovia dos Imigrantes. Graças a Deus. Isso é o mais importante. Danos materiais, agora a gente corre atrás, recupera, compra de novo, financia, dá um jeito. Tomara que tenha seguro, tudo bem. Se tiver, também não vai cobrir, porque o motorista é menor. Mas, enfim, dano material de menos. O mais importante é que ninguém ficou ferido com gravidade. São 10 horas e 30 minutos. Ficou completamente destruído. Cara, isso aí é perda total, né? Isso aí não tem mais o que fazer. Agora é perda total, mas o mais importante é que o rapaz de 16 anos que estava no veículo está bem também. Serginho. Ô, Trindade, eu tentei conversar com a nova equipe, aqui com a equipe da PRF. Eles, como eles estão assim, com poucas informações do que ocorreu, não sabem se afirmar se era maior ou menor de idade, mas o pai está aqui ao lado, conversei com ele, ele disse que, pelo menos, é a maior de idade é quem estava produzindo o veículo que ficou nessa situação. Amigo, agora também não sabemos precisar para você a informação se ele era uma pessoa habilitada ou não e o porquê ele saiu do local, né? Acidentes acontecem. Se ele é uma pessoa habilitada de maior, ele não teria necessidade de sair do local, porque os dois caminhoneiros trabalhadores estavam tranquilos aqui, apenas acompanhando a equipe da PRF. Como não tem esse detalhe, porque ele se ausentou do local e não foi o pai que tirou, tá, Trindade? Ele se ausentou do local porque populares falaram para ele sair do local e ele acabou saindo do local e deixando o veículo. Olha que estado que ficou este veículo, Trindade. Acidente gravíssimo. É, independente, a pessoa fica nervosa, ela pode ter algum ferimento também. A gente entende também o nervosismo pós-acidente. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, ninguém ficou ferido e ele não saiu de forma imediata do local do acidente. Ele permaneceu por um tempo e depois se retirou. Ok, a gente entende, a gente não está aqui para pré-julgar as pessoas ou pré-julgar o acidente. Se é o motorista maior de idade, então se tiver seguro, provavelmente o seguro vai cobrir os danos causados no veículo. Mas os danos são de menos. Isso aí é bobagem. Tenho que agradecer a Deus porque de fato foi um milagre. Poderia terminar de forma trágica este acidente na rodovia dos imigrantes. Esse veículo, você que está chegando agora, 10 horas e 31 minutos. Eu já avisei, Eu já avisei, o SBT Comunidade está em novo horário. Agora a partir das 10 horas e 15 minutos, chega mais SBT Comunidade. Agora é assim, 10 e 15 SBT Comunidade no ar. E a gente já abriu a edição de hoje ao vivo da rodovia dos imigrantes, flagrando este acidente. É um Nissan, né? Parece ser um Nissan, um veículo Nissan Sentra. Não, acho que não é o Sentra não, né? É o Versa, né? Parece ser o Versa. Mas enfim, é um veículo Nissan. Mas você que está acompanhando o SBT Comunidade, 10 e 32. Chegue para cá cada vez mais cedo, porque o jornal já começou hoje, 10 e 15 da manhã. E a gente compartilhando com você as informações ao vivo deste acidente na rodovia dos imigrantes. Serginho, eu vou pedir para o Daniel Alves, nosso repórter cinematográfico, mostrar agora o impacto no trânsito ainda da rodovia dos imigrantes. Você que está acompanhando, vai para a região de São Mateus, ó, nada de rodovia dos imigrantes. Trânsito está lento ainda no local. Trevo do Lagarto, bairro São Mateus em Varzegrande. Olha como o trânsito é pesado nessa rodovia. Meu amigo e minha amiga, pasmem com o trânsito da rodovia dos imigrantes. É muito intenso. Serginho, aliás, o Serginho mora, morou ou mora há muito tempo na região de São Mateus. Este trânsito é sempre assim, né, Lapada? Trindade, este trânsito é sempre assim, amigo. É o dia todo, a noite toda, é este trânsito intenso. Por que aqui passa, Trindade? Passa a soja, passa o milho, passa os grãos, passa o alimento que abastece todo o Brasil e fora do Brasil, passa pela rodovia dos imigrantes. É uma rodovia, uma das mais importantes do estado de Mato Grosso. Só que este trecho aqui, amigo, de apenas 27 quilômetros, amigo, é um problema por conta de muitas carretas pesadas, veículos pequenos, e aí vem motocicletas, vários bairros ao entorno aqui, o trânsito fica assim. Agora, um detalhe, amigo, é que a rodovia está boa, bem sinalizada, sem buracos, está ótima para transitar e acaba aí acontecendo esses acidentes aí, como nós acabamos de mostrar agora, amigo.